O Repórter 10 agora aqui acompanha aqui a chegada já do indivíduo que matou a mulher aqui na região do Parque Vitória. Esse indivíduo pegou uma chave de fenda, tacou na cabeça dela e depois pegou uma faga, deu duas perfurações no pescoço dela. As informações que ele relata para a polícia é que ele chegou no quarto destino dizendo que tinha sido assalto. E os policiais desconfiaram dele, ele mentindo, não tinha nada de assalto e aí realmente descobriram que ele era o assassino da mulher que ele matou no Parque Vitória. O policial não deu entrevista, mas a gente resiste aqui o Repórter 10, pega esse flagrante num minuto que o indivíduo entra aqui na central de flagrante e a gente resiste mais um flagrante do Repórter 10.